Nós indígenas somos verdadeiros brasileiros, somos verdadeiros patriotas. E se nós não tomar conta da nossa casa, alguém vai vir e vai mandar em nós. Por isso estamos aqui hoje, pra somar junto com a população sapesadense, aderindo a esse movimento da injustiça que está ocorrendo no nosso país. Verdade. Nós não aceitamos ser governado por um bandido, por um ladrão. Como exemplo, teremos para os nossos filhos. Como poderemos dizer para os nossos filhos, como vamos educar os nossos filhos e dizer que roubar um celular é que o crime compensa? Nós indígenas também fazemos parte dessa sociedade. Estamos aqui desde sempre, por isso também queremos aqui dizer que estamos juntos e vamos permanecer aqui enquanto for preciso. Obrigada. Obrigada. Obrigado.